Música Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Pensei que o nosso amor era a casa encerrada E o meu coração só sabe te querer Batei uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu me dizer volta pro meu coração Agora é comemorar com essa torcida que merece Que tá lá nesse... Aí, o campeão votou! É isso aí! O Grêmio nunca deixou de ser grande Se eu me dizer volta pro meu coração Meu amor de Deus, não me diga não Se eu me dizer volta pro meu coração